As cirurgias ortognáticas atualmente, todas são realizadas por dentro da boca. São feitos cortes na gengiva do lado interno, tanto no maxilar inferior quanto no maxilar superior. E os ossos são cortados com micro serras e a partir deste corte, este osso é mobilizado para a posição correta, que nós já pré-determinamos em um estudo em laboratório. A partir daí, o osso maxilar é colocado em uma região certa e a mandíbula colocada também na sua região ideal. Fora isso, podemos utilizar também cortes para avançar a região do queixo. Essa é uma cirurgia complementar chamada cirurgia estética. Aqui nós temos um exemplo de uma paciente que tem a mordida e um perfil convexo. É o chamado retrusão de mandíbula, micrognatia ou pacientes comumente chamados de classe 2. O dentista sempre fala nessa palavra. Então, geralmente é colocado o aparelho ortodôntico pré-operatório, onde o problema é agravado. Então, aqui é só uma cirurgia de mandíbula. Os cortes são feitos com micro serra pela região interna. E depois que essa mandíbula é avançada, é feita a fixação com placa e parafuso. Notem a harmonia facial. E aí E aí E aí Obrigado.